Aqui é a vista da minha janela, no fim de tarde, dessa terça-feira, feriado aí no Brasil, dia 20. O nosso horário tá louco, a gente tá bem malucos, agora são 10 da noite, mas a gente tá usando o relógio ainda da Ilha de Páscoa. A gente andou bastante pra oeste, então eu imagino que deve descontar em uma hora e meia, assim, deve ser umas oito e meia. Muito pouco vento hoje, um calor enorme, e a gente passou o dia torrando, porque teve muito pouca sombra. Mas depois de um jantar maravilhoso, a gente tá aqui descansando, tranquilo. Esperando a noite chegar, ó o Igor na casa dele ali, e aí Igor, tá entrando na toca dele, né. Brotou o tomático, guiando, e pra trás, o marzão azul. Pro alto, nossa favelinha, acompanhada pela lua. Hoje nós vamos ter uma lua pra nos guiar durante a noite. E o fim de tarde chegando. 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 E o fim de tarde chegando.